E o pessoal aqui da Multicanal tá em festa, comemorando bastante o novo pacote Advanced 98 pra você começar 98 já com uma programação bem especial, com aquela qualidade de imagem. Não dá pra perder mesmo, mesmo porque você já tem 5 canais só de telecine. Isso, telecine agora por gênero, você pode ter canais, canal de filmes por comédia, por drama, romance, filmes brasileiros. Agora você pode saber aonde você quer assistir. E é legal a gente ter uma programação como essa, você já chega em casa, já se programa, vai ficar final de semana em casa, também pode se programar e assistir o seu filme preferido, documentário, a programação esportiva, tá? E também treinar o seu inglês, o seu espanhol, você que tá praticando aí, tá certo? Exatamente. Agora tem canais também, gente, canais infantis, muito interessante. Vamos dar dica pra mamãe. A criançada vai adorar. Discovery Kids, Fox Kids, Nickelodeon, sendo que Nickelodeon tem uma programação sem violência. Violência. Violência, uma programação bem educativa mesmo, né? Bem educativa, a mamãe vai ficar super contente. Então qualquer informação você pode ligar pro pessoal do telemarketing, eles vão tirar todas as suas dúvidas. E só pra gente ter ideia de preço, o pacote básico, a mensalidade R$ 34,69, a taxa de adesão R$ 100,00 que você pode parcelar. Posso parcelar então essa taxa de adesão ou é só ligar pra cá, o pessoal te informa, tá? Agora mais uma coisa, presentinho. Isso, se você ligou e anunciou dizendo que nos assistiu pelo Shop Tour, a camiseta Cartoon Network. Cartoon Network, fala, Bela. Nós atendemos também a Zona Sul, a Zona Leste e a Vila Guilherme. Então não perca tempo, hein? Você que é dessa região, ligue pra cá e assine já, 581-0400, de segunda a domingo, das 9h às 21h. Ligue já e assine Multicanal. Novidade, Advance 98.